Pessoal, vamos falar sobre a convocação de governadores e prefeitos lá para a CPI da Covid, os próximos passos da coisa, a convocação do Bolsonaro e vamos falar também de Mia Khalifa, que virou assunto lá da CPI. Bom, essas notícias foram sugeridas pelo Felipe Neto Cabeça de Privada, governador Don Capistão e R2M. Obrigado ao pessoal que sugeriu aí as notícias e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, a CPI parece que de fato vai ouvir governadores, é surpreendente. Eu achava que não iria, como eu falei, embora tenha tido aquela mudança no objeto da CPI, tenha tido aquele acordo e coisa e tal, no final das contas, como a maioria da CPI era da oposição, me parecia claro que eles só iriam atacar o governo Bolsonaro mesmo e que não iriam chamar ninguém dos governadores e prefeitos, porque, lógico, isso dá munição para o Bolsonaro contra essas pessoas. Mas o que eu entendo que eles estão planejando com isso é justamente dar um jeito de usar isso contra Bolsonaro. Mas vamos entender com calma esse tipo de coisa. Bom, o fato é, a comissão aprovou a convocação de nove governadores. O Wilson Lima, do Amazonas, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Walter Góes, do Amapá, Hélder Barbalho, do Pará, Marcos Rocha, de Rondônia, Roraima, o Carlos Moisés, de Santa Catarina, que eu não sei nem se é governador, não é mais, está num processo de impeachment, né? Mauro Carlesse, do Tocantins e o Wellington Dias, do Piauí. E também chamou o Witzel, nosso grande ex-governador aqui do Rio de Janeiro, e uma vice-governadora. Além disso, também o Marcelo Queiroga, que é o atual ministro, e o Pazuello foram convocados novamente, né? Pazuello, eu falei pra vocês, vou dar um jeito de prender o cara, quero só ver. Pois bem, isso aqui é uma coisa muito positiva pro governo, porque certamente é aquele negócio, né? A gente já falou pra vocês que, em termos de relatório final da CPI, ninguém tem dúvida. Quem vai escrever esse relatório é o Renan Calheiros, e provavelmente esse relatório já tá escrito, já. Certamente ele já tem todas as informações que ele quer colocar ali, e certamente vai ser de crítica ao governo, porque essa é a posição que ele se colocou, não tem jeito. Então, ninguém espera nada no final dessa CPI. Esse relatório, se vai ser aprovado ou não, eu não sei. O mais provável é que não seja aprovado pelo Senado como um todo, justamente porque vai ficar claro que é um relatório tendencioso, um relatório que já tava pré-determinado antes de começar a CPI. O Renan já tinha colocado as opiniões dele sobre esse negócio todo muito antes. Então, assim, é o tipo da coisa que, do ponto de vista jurídico, não tem efeito nenhum. Tudo isso depois é encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que pode aí, então, abrir realmente processo contra essas pessoas. E o mais provável é que não abra processo contra ninguém, porque não vai ter argumentos de fato ali, não vai ter provas de fato. O que você tá vendo ali ao longo da CPI não tem nada que se... nenhuma novidade que tenha surgido ali, né? Tudo que a gente tem visto ali são os senadores tentando emplacar as narrativas que já saíram na imprensa e falhando miseravelmente porque o pessoal tem resposta, e resposta muito simples. Como eu falei no vídeo de ontem, o problema não é a falta de argumento dos senadores e coisa e tal. O problema é o argumento que eles escolheram, que realmente é muito fraco. Todo esse caso da imprensa contra o Bolsonaro na questão da pandemia é um argumento muito fraco. Tem muitos furos aí, não se mantém de pé de forma nenhuma. A menos que você decida acreditar em tudo aquilo ali, qualquer coisa que você comece a questionar é o castelo de cartas de zaba. Ou seja, não tem esse negócio de, ah, não comprou vacina no passado. Não tinha vacina no passado. O que tinha era uma intenção de comprar vacina esse ano, e a vacina chegou mais ou menos na época que era da intenção mesmo do ano passado, então não fez diferença nenhuma. Não teve cloroquina e outros remédios, é uma besteira isso daí. Ninguém queria forçar ninguém a tomar esse negócio. A defesa era do médico ter o direito de prescrever esse troço de forma segura. Enfim, não tem o que dizer, no final das contas, não tem argumento sério pra isso. Principalmente quando você considera os outros países do mundo. A Argentina fez tudo o que a oposição diz que deveria ter sido feita no Brasil. E olha como é que eles estão. Estão com um número de mortos por milhão de habitantes muito pior do que o Brasil. E daí? Como é que você justifica, então, esse problema aí? Enfim. Mas, chamar os governadores certamente vai dar agora... Então, no final das contas, essa CPI toda valia só pelas manchetes de jornal que ela gera. A ideia da oposição era justamente gerar um monte de manchete negativa dessa CPI e que isso pudesse, então, influenciar eleitores, influenciar as pessoas. Havia também o interesse que isso influenciasse até deputados na Câmara, porque hoje o grande desafio, né? Por que eles não conseguem fazer o impeachment de Bolsonaro ou coisa assim? É porque a maioria da Câmara percebe que Bolsonaro tem muito apoio e, no final das contas, não quer comprometer a sua própria elegibilidade no futuro votando contra Bolsonaro. Então, eles não conseguem juntar dois terços para tirar o Bolsonaro lá na Câmara. Uma expectativa deles com essa CPI era justamente que a Câmara dos Deputados se conscientizasse de que Bolsonaro fez coisa errada, mas, no final das contas, o que eu falei para vocês, o fato de terem escolhido o Renan Calheiros foi ótimo para o Bolsonaro nesse aspecto, porque a CPI já começou desmoralizada, não tem nada aí. Agora, aqui vai entrar um fator que eu coloco desde sempre, que é o grande erro dessa escolha por essa argumentação sobre pandemia e coisa e tal desse pessoal, né? Na verdade, tem dois grandes erros aí. O primeiro grande erro é o seguinte. Brasileiro tem uma sensibilidade muito grande para a corrupção. Então, quando começar a falar com os governadores e começar a botar as perguntas sobre corrupção, sobre dinheiro desviado, sobre desvio de dinheiro, as manchetes que isso vai gerar vão ser muito mais sérias, vão ter muito mais impacto na população do que eventuais manchetes sobre pandemia, vacina, esse tipo de coisa. Embora todos esses pontos tenham sido respondidos de forma adequada pelo pessoal do governo, não teve nenhuma novidade ali, no final das contas, isso não tem aquele apelo emocional que tem a corrupção no brasileiro. Quando começarem essas notícias dos governadores, eu tenho certeza que vai dar para fazer uma festa, porque dá para mostrar um monte de perguntas ali que é muito mais difícil de ser respondidas. Lógico, os governadores querem fazer, vai ter uma briga judicial aí. Existe a possibilidade dos governadores recorrerem ao STF para não prestarem esse depoimento na CPI. E eu não sei se o STF, como é que ele vai fazer o STF, vocês sabem, ultimamente tem se comportado como oposição. Então, eu acredito que existe a chance até de bloquearem esses governadores. Se os governadores forem na CPI, vai ser ótimo para o governo, vai dar uma guinada nessa CPI. Ela já estava sendo favorável ao governo, porque as respostas tinham sido muito claras. O pessoal do governo que foi na CPI se saiu muito bem. Agora, se realmente esses governadores chegarem a ser ouvidos na CPI, vai ser uma festa para o governo. Vai ser muita vantagem mesmo. Por isso que eu acho que vão acabar não sendo o caso. Eles provavelmente vão recorrer ao STF, alegando que o Senado não pode convocar eles, e o STF, como oposição, vai acabar aceitando isso. Vamos ver como é que vai ser. Inclusive, teve um outro caso aqui, que foi justamente do... Enquanto a CPI aprovava esses governadores, o Randolfe Rodrigues foi lá na tribuna e requereu a convocação do presidente Jair Bolsonaro. E, no final das contas, também não pode ser convocado pela CPI. O argumento dele foi um argumento seguinte. Olha só. O Senado não pode convocar o presidente da República, mas não pode, então, convocar os governadores de Estado também. Não pode convocar o presidente, não pode convocar os governadores do Estado também. Na verdade, o que ele está querendo é muito simples. Ele está querendo trocar uma coisa pela outra. Ah, não vamos convocar Bolsonaro, mas também não convocar os governadores. Porque ele sabe que se esses governadores forem lá na CPI, vai ficar muito feio para a oposição. Vai dar muita margem para o governo se sair bem nessa história aqui. Como é que isso vai acabar? Eu não sei. O fato é, ele apresentou a convocação disso daí, mas isso não foi aprovado na CPI. Repara que os governadores já foram aprovados na CPI. Havia um acordo para essa aprovação e eles foram aprovados. De novo, não quer dizer que vão prestar depoimento, porque, no final das contas, isso pode espalhar o STF, alegar alguma coisa e não serem convocados. Para poder fazer a investigação sobre o presidente da república, inclusive para convocar como testemunha, é preciso licença do Congresso. É por isso que ele não pode ter que votar por dois terços na Câmara para dar essa licença. De novo, acho pouco provável que isso funcione. Mas, mais uma vez, se a CPI decidir fazer essa chamada, existe a chance de ser o STF que vai dar a palavra final nisso. E, de novo, a STF, como oposição, vai querer que o Bolsonaro seja chamado também. Lembra, não importa o que esses governadores vão dizer lá. Tudo que eles querem, tudo que isso pode gerar, é manchete com apelo. E, nesse caso, certamente, o Bolsonaro vai gerar um monte de manchete. Eu não sei o que eles podem tirar mais disso daí dele lá, mas, de qualquer forma, ficaria feio para ele. Pode dar uma desgastada na imagem do cara. Vamos ver como é que isso vai seguir. Eu ainda acho que, no final das contas, não vai ter depoimento de governador. Eu acho que é o mais provável. Não tem problema, a CPI já está se mostrando extremamente positiva para o governo, de qualquer forma. E, um ponto que eu acho que é interessante a gente esclarecer aqui, que houve uma resposta do senador Girão dizendo que o estudo contra a cloroquina foi refutado por uma pesquisa e coisa e tal que envolvia uma atriz pornô. A questão toda é a seguinte. O pessoal achou que eram aquelas piadinhas com a Mia Khalifa. Lembra que tinha uns posts que falavam não estudante brasileira, ganha prêmio, não sei aonde, coisa e tal. E botava a foto da Mia Khalifa. Para quem não sabe, a Mia Khalifa foi uma atriz pornô durante muito tempo. Parece que agora ela saiu, não faz mais isso. Até meio que se revolta contra essa coisa hoje em dia, luta contra isso hoje em dia. Mas ela foi durante muito tempo. O senador bolsonarista, não era o Girão, não. Era o Carlos Enzi, que falou que uma ex-atriz pornô seria a gerente de vendas de uma empresa de fachada que estaria por trás das fraudes envolvendo os estudos da eficácia da hidroxicloroquina. O problema disso é que essa afirmação dele está correta. É verdade isso. Havia uma empresa que gerou aqueles dados para a pesquisa contra a cloroquina que foi desmascarada. E esse foi um dos motivos pelos quais o estudo contra a cloroquina foi retirado pela revista Lancet. Eu falei sobre isso tudo nesse vídeo meu lá de... Quando é que é esse vídeo? Do dia 6 de junho de 2020. Olha só. Nesse vídeo aqui eu falei sobre justamente o estudo da cloroquina que havia sido... que havia dito que a cloroquina era muito mal, tinha chance de matar e coisa e tal. E daí eu falei que esse estudo foi colocado e logo em seguida ele foi retirado. Porque havia erros metodológicos nesse estudo muito sérios. Então retiraram por erros metodológicos os estudos. Mas o pessoal continuou investigando o que tinha acontecido e aí chegaram nisso daqui. Olha só. A Surgesphere é o nome da empresa que gerou os dados que foram usados por essa pesquisa. E essa pesquisa que foi publicada na Lancet que fez a mudança da posição da OMS sobre a cloroquina. Essa Surgesphere que gerou esses dados é uma quantidade de dados impressionante nessa pesquisa. Isso que fez a OMS mudar de ideia. Em tese eles falaram que tinham dados de não sei quantos hospitais no mundo todo, não sei quantos pacientes. Só que quando o pessoal começou a olhar, por exemplo, os australianos começaram a olhar dados, tinha coisas erradas. Tinha nomes de hospitais que não eram na Austrália. Tinha coisas assim, absurdas. E chegaram à conclusão que essa pequena empresa Surgesphere era um scam. Isso. Era falsa. Era uma fraude. Ela inventava esse banco de dados para vender informações para pesquisadores. Era um esquema. E, de fato, aqui nessa reportagem do The Guardian mostra essa história. Então, se o senador Heinz quiser botar a defesa dele nesse ponto aqui, é só procurar essa reportagem do The Guardian. É só procurar pelo título dela. Deve achar com facilidade. E aqui está mostrando como é que era, de fato, uma... Era um scam. Então, ele começa explicando aqui que a Surgesphere surgiu do nada. É uma empresa pequena que surgiu do nada. E, de repente, tem não sei quantas coisas. E pior, aí eles falam aqui em algum momento as pessoas que dirigem essa empresa são pessoas totalmente questionáveis. Uma mulher que é a gerente de vendas dessa empresa, aqui eles falam em algum lugar o nome dessa mulher, ela era uma ex-atriz pornô profissional. Então, realmente ficou estranha essa história desse estudo aqui. E, de fato, agora, esse estudo é contestado por 120 doutores. Tanto que foi retirado e coisa e tal. E o curioso é que ele foi retirado. A OMS não considera mais esse estudo. Porém, o pessoal continua achando que ele é válido. Continua achando que a cloroquina realmente foi desbancada por esse estudo nessa época. Olha que coisa absurda. E pior, essas pessoas são as mesmas pessoas que olham para o site C19 Study e dizem que, ah, não. C19 Study vocês conhecem, né? Aquele site que tem um monte de pesquisa sobre cloroquina e coisa e tal. E aí o pessoal torce o nariz. Ele fala, não, isso aí é um monte de pesquisa aleatória, não faz sentido. Tem que prestar atenção nas pesquisas sérias. Pesquisas sérias como essa? Com dados inventados, uma empresa de scan que realmente tinha uma atriz pornô como coisa. Não era Mia Khalifa. Ninguém falou em Mia Khalifa. O que o pessoal fez foi justamente tentar jogar essa brincadeira para tentar desacreditar o senador lá, o senador Heinz, né? Mas, de fato, essa história é verdadeira, por incrível que pareça. Lógico, como o pessoal que está acostumado com a mídia tradicional em momento algum viu essa reportagem do Guardian criticando essa... essa Surgesphere, que é essa empresa que gerou esses dados para essa pesquisa, depois se descobriu que são dados totalmente inventados, lógico, o pessoal não entenderam nada. Acharam que ele estava falando daqueles memes com a Mia Khalifa. Ah, ó, essa doutora que ganhou não sei o que lá. Não, meu amigo, o cara está falando certo. Por mais incrível que pareça, a posição do pessoal que é contra a cloroquina, e lembro que a minha posição não é favorável a ela. Minha posição é quem decide é o doutor e o paciente. É isso que tem que ser. Eu acho que tem que ter liberdade para o doutor e o paciente decidir o melhor tratamento. Mas, enfim, o pessoal que é contra a cloroquina a qualquer custo é o pessoal que está subscrevendo esse tipo de coisa. Eles é que estão caindo em pegadinha da internet. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam. Tchau, tchau.